Bem, eu recebi uma reclamação do município de Boasópolis, até queria fazer um esclarecimento que as pessoas têm procurado muito a gente para fazer reclamações do município de Boasópolis. E a gente nem quer ficar polemizando questões de Boasópolis, mas fica difícil, porque o pessoal tem procurado, tem feito reclamações, por exemplo, na estrada que vai para a fogueira, a informação é que a prefeitura, o vice-prefeito coordenou um trabalho de recuperação da estrada, arrumou a estrada, mas ficou uma porcaria. Inclusive o vice-prefeito ia para o rádio, na época dos programas eleitorais, dizendo que sabia fazer estrada, que fazia isso e aquilo, fazia um trabalho consistente. Mas uma porcaria, o pessoal da estrada da fogueira está reclamando. É entre, em Boasópolis, na Avenida Paraná, um gato morto apodrecendo na avenida e a prefeitura não faz a retirada. Em frente à oficina é a do Tonhão. E tem muitas reclamações que vão chegando. Ruas esburacadas, trabalho mal feito. Agora, na Rua Amazonas, em Boasópolis, o pessoal está sofrendo com a poeira, indo para a algodoeira. Diz que não tem nem resposta da prefeitura, que cobra impostos caríssimos. E tem essas imagens que você está vendo, que é da dona Rosa Clementino, na Avenida, na Rua Amazonas, folhas se acumulam na rua, lixo, e já faz muito tempo, mais de meses, que o pessoal não passa para fazer a limpeza. Então, atenção, prefeitura municipal, por favor, tome providências e façam jus aos impostos caríssimos que o poder público municipal cobra dos cidadãos de Boasópolis. A gente tem sub-divisão em 29. Ele é o nome do Nitealos, nome do novo choque de polícia, aliado em Pará. E ele mexeu em pernodos e o jovem delegação até agora. Ano menos até agora, deve mexer mais. E aí, geralmente, a insatisfação da norma. Preste atenção no que houve no interior do Paraná, tão átimo. Quando o mundo não acha que ela tem um possível imperativo, as mudanças no interior e no outro lado são normais. É um fato corriqueiro. Mais de uma coisa que vem, em uma opinião, em uma opinião, em uma situação.